Moradores do prédio Lanceiros Negros lutam para permanecer em suas casas. Conheça por dentro a primeira ocupação urbana de Porto Alegre. Confira também como estão as ocupações das escolas públicas no Rio Grande do Sul. Inundação faz conselho tutelar no bairro Sarandi atender na rua. Porto Alegrense apaixonado por histórias em quadrinhos mantém sebo na capital. E ainda, se programe com a nossa agenda cultural. A ocupação Lanceiros Negros está passando por um período de instabilidade e resistência. Os moradores não sabem qual o seu futuro, a permanência ou a expulsão do prédio invadido. A primeira ocupação do movimento de luta dos bairros, vilas e favelas em Porto Alegre ocorreu há seis meses. O prédio estava abandonado há 12 anos. As famílias que vivem aqui vieram da periferia e áreas atingidas por enchentes. A Lanceiros Negros está em processo de organização. São panelas, roupas e colchões espalhados pelo edifício de quatro andares, que abriga 70 famílias, incluindo 40 crianças. A gente morava no morro, a gente morava na favela. Eu pagava aluguel, sou mãe solteira, tenho dois filhos. Então, hoje aqui eu vivo bem. Infelizmente, eu não tinha oportunidade de estar dando um acesso à educação infantil para os meus filhos. Hoje, meus filhos têm tudo. A Aline, mãe do Arthur e do Raiz, defende que a Lanceiros Negros é também um projeto social, porque oferece mais do que apenas moradia. Aqui aos sábados eles têm aula de boxe, os meus filhos têm acesso à natação, a nossa moradia, que é uma moradia saudável. Nós temos aula, as crianças têm acesso à aula de inglês, aula de espanhol. Inclusive, aqui é um espaço muito organizado. A gente tem hora para entrar, a gente tem hora para sair. Não entra droga, não entra bebida, não entra álcool. Então, eles não têm um motivo real para nos tirar daqui. A Brigada Militar bloqueou, no dia 24 de maio, o acesso às ruas Andrade Neves e General Câmara, devido à ordem de reintegração de posse. Mas, uma liminar judicial salvou as famílias da Lanceiros Negros, que foram ameaçadas de despejo de um prédio que é de propriedade do Estado. A ocupação é considerada pelos integrantes do movimento uma forma do povo ter acesso ao que precisa. A coordenadora nacional do MLB afirma que é obrigação do Estado garantir o direito à moradia. O Estado, por lei, tem que fazer isso, tem que garantir moradia. E nem que ele procure as prefeituras ou o governo federal para fazer isso. Ele tem que garantir. Então, a gente sabe que tem o estatuto da cidade que está ao nosso lado. Esse prédio estava sem função social. Era um depósito chiquérrimo e caríssimo de coisas velhas estragadas do Estado, de máquinas de escrever, de rato e de barata. Enquanto isso, a Aline espera pelo destino da sua família. Mas alerta que a resistência irá continuar. E não nada vai mudar. A nossa luta continua. Se eles estão achando que vão nos distrair para nos tirar daqui, com certeza isso não vai acontecer. Estamos firme e forte. Lanceiros Negros na luta. Os lanceiros Negros ainda vivem. Existem e estão aqui, na Andrade Neves, com a General Câmara. Já duram três semanas as ocupações dos estudantes nas escolas públicas aqui do Estado. As ocupações das escolas públicas do Estado começaram no início do mês de maio como uma forma de reivindicar contra as péssimas condições estruturais das escolas e também apoio à greve dos professores. Quase um mês depois, o número de escolas já está em 158. Só na capital são 39 escolas. Os estudantes buscam apoio popular e divulgam suas ações através da página Ocupa Tudo RS. Até o momento, as ocupações não têm prazo para chegar ao fim. Em condições mínimas de trabalho, um dos conselhos tutelares de Porto Alegre, que recebe em torno de 6 mil famílias, está atendendo na rua para não prejudicar o andamento dos processos. Assim ficaram os processos do Conselho Tutelar da Microrregião 2, que atende os bairros da Zona Norte da capital, após as chuvas que atingiram Porto Alegre em fevereiro. Toda a sede foi danificada. Além da água da chuva, o esgoto também invadiu o prédio. Após três meses da enchente do Arroio Sarandi, que ocasionou na perda de cerca de 70% dos processos, é assim que os conselheiros tutelares do Micror 2 estão atendendo provisoriamente, em mesas ao ar livre. Nery Ferreira alerta sobre o risco da precariedade do atendimento. O Conselho Tutelar, nós queremos falar para a sociedade em geral, que nós, como garantidores de direito, que o Conselho Tutelar é um órgão que garante, que faz valer os direitos da criança e do adolescente. Sendo que agora há pouco nós estamos violando com esse direito das crianças, de não ter a condição mínima para atender, ter que atender aqui na rua. Cheiro forte, porta se deteriorando. São precárias as condições enfrentadas pelos funcionários da Micror 2. Nós mesmos estamos fazendo uns varais, bem no popular, colocamos uns cordões ali e colocamos uns expedientes para secar. É bem nessa expressão, é um varal. Sem uma previsão concreta da Prefeitura sobre a reforma do prédio, os conselheiros tutelares do bairro Sarandi não têm previsão da normalização do atendimento. E uma boa notícia para os estudantes que fizeram o Enem no ano passado. Entre os dias 14 e 17 de junho estarão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Se a sua nota ficou igual ao superior a 450 pontos, você já pode concorrer a uma vaga. E o resultado dessa chamada você pode conferir no dia 20 de junho. Quem passou pela Avenida Ipiranga na tarde da última quarta-feira viu uma situação inusitada. Um caminhão carregado com uma lancha ficou estacionado durante todo o dia no cruzamento da Rua Santana com a Ipiranga. O problema ocorreu devido a uma falta de autorização da EPTC para o transporte da lancha que partia da Zona Sul até o Guarujá, em São Paulo. O barco foi escoltado pela polícia até a BR-290. O motorista foi multado. E no próximo bloco você vai conhecer o super-herói gaúcho. E também as dicas da nossa Agenda Cultural. Fique com a gente! Os animais vêm ganhando cada vez mais espaço em famílias, lares e até espaços públicos. Confira a história de um cachorródromo aqui da capital que só existe graças à reivindicação popular. As praças costumavam ser um local de lazer exclusivo para pessoas. Mas com a inclusão dos animais, essa realidade tem se alterado. Lugares mais seguros para o divertimento de cachorros, chamado cachorródromos, vêm se espalhando nos últimos anos por Porto Alegre. Rit, esse cachorrinho brincalhão que você está vendo aí, sai pela primeira vez depois de sofrer um acidente. Eu tive problemas já, o meu cachorro foi atropelado uma vez e foi por problema, teve que fazer fisioterapia, aquela... assim que dava choque. E era ruim mesmo, era... ele ficava... eu nunca soltei ele depois e ele foi atropelado, né? Só agora, hoje é a primeira vez que eu estou soltando ele aqui. A obra de restauração do Monumento dos Açoranos servia como cachorródromo provisório. Até que um dia a cerca foi derrubada e o ambiente de socialização dos animais acabou. Mas a história não termina por aqui. Em janeiro, quando a gente voltou das festas, descobrimos que a cerca estava derrubada, né? Eles estavam derrubando porque eles iam consertar esse monumento. E aí a gente começou a falar em rede social, assim, olha, e o nosso espaço? Porque para quem mora em apartamento e tem os cachorros em casa, a gente precisa de um espaço para que eles liberem essa energia. Foi então que os moradores da região pediram ajuda à vereadora Lourdes, que é engajada com a causa animal e ajudou a construir um espaço no Largo apropriado para os cães. O grupo se uniu e reivindicou o espaço, já que tinham tirado o espaço que era usual. E aí nós usamos nossos contatos, né? Interferimos para auxiliar estes moradores. O animal não te cobra nada, ele é fiel a ti. Então, muitas vezes a pessoa prefere estar com alguém que é fiel a ti do que com um ser humano. Segundo frequentadores, esses espaços não servem apenas para unir os cachorros, mas para fortalecer o relacionamento dos cães com seus donos e formar um novo local de interação, em que as pessoas e seus animais possam chamar de segundo lar. Um sebo em Porto Alegre especializado em histórias em quadrinhos. O dono do local entrou tanto no mundo nerd que até criou um super-herói, o negativo. O número 1534 da rua Marcílio Dias, aqui de Porto Alegre, reserva um universo literário um pouco diferente. E a fachada já dá uma dica do que nós encontramos lá dentro. Quem nunca leu um gibi da amada Turma da Mônica? Ou então viveu as aventuras de um super-herói? Pois é, as histórias em quadrinhos estão presentes na vida de todos nós. Mas na vida de Val, as HQs tornaram-se o diferencial do seu sebo. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos e sempre foi o meu carro-chefe na firma, sempre foi o que mais vendeu. Então, entre revistas, livros e gibis, eu preferi o gibi. Eu atendi avô, pai, o filho e agora diz o guri que vai trazer o bisneto. Então, vai para a quarta geração que eu estou atendendo aqui na loja. Isso, para mim, é bom e, ao mesmo tempo, é ruim, porque eu estou ficando muito velho. Nesses mais de 40 anos trabalhando com compra e venda de histórias em quadrinhos, Val mostra com orgulho as relíquias que tem em sua loja. Heróis da TV, heróis em ação, tem uma quantidade boa de revistas assim, em raridades, gibi, de 1 a 80. Convivendo diariamente com mais de 15 mil exemplares, entre gibis, romances, histórias em quadrinhos e até ficção científica, a imaginação de Val voou solta e ele criou o seu próprio super-herói. Apresento a vocês o super-herói gaúcho, o negativo. Ele consegue ter o poder de respirar embaixo d'água, é o jato negatrônicos que sai da mão dele e, se ele está em apuro, não está perdendo uma luta, ele consegue convocar as sombras de pessoas que estejam passando por perto dele e as sombras ajudam ele. Mas não pense você que o super-herói porto-alegrense ficou só na porta do Val. O primeiro capítulo da história do negativo, você conhece agora. Você é igual a mim? Como é possível? Quem é você? Ora, meu caro Jatabê, não se lembra mais por onde andou? É claro que me lembro. Minha vida era normal. Eu tinha minha esposa e meu filho e trabalhava na construção civil. Mas as coisas mudaram naquele dia. Eu estava trabalhando numa reforma na usina do gasômetro. As perfuratrizes encontraram uma passagem subterrânea e desci para examinar. A princípio, achei que fosse uma antiga galeria. Foi quando algo me puxou para baixo. Eu escorreguei, caí no vazio e perdi o sentido. Quando acordei, estava num lugar completamente estranho. Uma espécie de cidade abandonada no tempo, habitada por uma raça de criaturas silenciosas. Eram os Negatons. Sua aparência me assustou, mas descobri que eram seres inofensivos. Tudo que os Negatons faziam era se alimentar de um fruto negro que crescia por toda parte naquele lugar. Depois de vagar e me esconder por quatro dias, faminto e exausto, decidi experimentar um. Foi aí que aconteceu a coisa mais incrível de toda a minha vida. Ao cair no meu estômago, o fruto provocou uma metamorfose. Me senti bombardeado por uma tempestade de energia. Corri assustado, pensando na minha esposa e no meu filho. De repente, como se a escuridão atendesse o meu desejo de voltar para casa, eu estava de volta. A primeira parte do pesadelo tinha terminado. Já os meus problemas? Esses parecem estar só começando. Você sabe o que é o Gigante Ball? O evento acontecerá no estádio Beira Rio, aqui em Porto Alegre. Veja detalhes deste e de outros eventos na nossa agenda cultural. Dia 18 de junho, às 18 horas, ocorrerá o Gigante Ball. O evento, além da final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, contará com atrações como shows nacionais, atrações gaúchas e entretenimento. O valor do ingresso antecipado é R$ 30,00. Segue até dia 19 de junho a exposição sobre o Holocausto na Galeria dos Arcos da Usina do Gasômetro. O projeto é intitulado Viventes e tem como objetivo fazer um inventário dos sobreviventes do Holocausto que vivem hoje no Brasil. A entrada é franca. O espetáculo infantil Joãozinho e o Pé de Livros chega ao Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. A peça será exibida nos sábados e domingos, de 4 a 12 de junho. A entrada inteira custa R$ 20,00. Contando com cerca de 500 visitantes por dia, a Casa de Cultura Mário Quintana torna-se refúgio para os porto-alegrenses que querem fugir do cotidiano. Mas para receber toda essa gente existe um custo. E é isso que você confere agora em mais uma reportagem da nossa série especial. Tá vendo todo esse movimento no centro de Porto Alegre? Pois é, muita gente quer fugir dele. E é o que fazem muitos visitantes da Casa de Cultura. O casal Marene e Thiago fazem da casa um refúgio, pelo menos duas vezes na semana. A Casa de Cultura oferece essa livre entrada e saída, além de ser um lugar bonito, poético e que é uma paz, assim, diferente no centro da cidade. Mas toda essa tranquilidade tem um preço. Equipes de segurança, limpeza e manutenção trabalham diariamente para receber os cerca de 500 visitantes que passam por aqui todos os dias. E para pagar essa conta, o governo do estado disponibiliza uma verba de R$ 40 mil para a Casa de Cultura. Este valor mensal é um patrocínio do Banrisul. O custo de manutenção da casa é de aproximadamente R$ 18 mil por mês. O restante do dinheiro é usado no pagamento de caixas de artistas, oficinas e custeio de viagens, além de eventuais reparos estruturais. É um dos grandes incentivadores para vários grupos que hoje são profissionais e que utilizam da casa, grupos amadores e alguns grupos que estão iniciando, estão começando a sua caminhada e que vêm para cá e que ensaiam nas salas, que ensaiam nos teatros, que ensaiam nos corredores e que utilizam a Travessa dos Cataventos para fazer suas montagens. Ela tem uma vida de 24 horas, 7 dias por semana, respira arte o tempo todo. E não é só para grupos. Artistas plásticos também são incentivados pela Casa. Eu vim no meio desse ano e apresentei o projeto para o diretor da casa e eles gostaram do projeto, se adequava com o espaço, com a proposta da Casa de Cultura e aí eles me cederam o Espaço Majestic no térreo para eu trazer um pouquinho sobre a história da minha cidade, a cultura, a identidade missioneira de São Borja. Não tem custo para eu trazer, a casa não me cobrou nada de aluguel, nem taxa de limpeza e nem para visitar a exposição. A entrada da exposição é franca também. No final de 2014, foi finalizada a reforma externa do prédio. A fachada, sacadas e adornos deram um novo ar à casa, o que aumentou o número de visitantes. A busca agora é por verbas para a revitalização interna. A gente tem algumas questões que são prioridade, que é sim a reforma hidráulica, é a reforma elétrica, é toda uma situação de cuidados que precisam ser modernizados para o conforto do público. O custo da obra está orçado em 3 milhões e 800 mil reais e já está garantido pelo Banrisul. É uma síntese, essa casa, de uma instigação cultural permanente. Evidentemente que ela tem que ter estrutura pessoal, atendendo sempre, tem que ter recursos que são recursos públicos das três esferas, federal, estadual, municipal e evidentemente também da iniciativa privada, porque não, contanto que a política cultural aqui da casa seja definida no interesse efetivamente público. A maioria das atividades é gratuita, um motivo maior para visitar a casa. Acesso à cultura é muito importante e aqui é um marco e eu acho que todo mundo deveria vir visitar sabendo que não vai ser impedido de entrar por algum motivo. O fato de ser gratuito eu acho muito importante para o desenvolvimento de Porto Alegre. Para os cinéfilos de plantão, uma atração são as três salas alternativas de cinema e o valor da bilheteria é de apenas 12 reais. Geralmente são filmes que não estão tanto no circuito comercial de outros cinemas. São filmes mais específicos, fora do circuito habitual do cinema americano, por exemplo. Parafraseando Quintana, antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. As portas da casa estão sempre abertas. De graça ou quase de graça, o que os visitantes querem mesmo é aproveitar toda essa tranquilidade. O Editorial Jota na TV de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Fique agora com o ensaio fotográfico feito pelo Núcleo da Foto do Editorial Jota sobre a ocupação dos lanceiros negros que você conferiu no programa. Tchau! 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 Tchau!